Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou testar para você como aumentar o limite de Max Inputs Time na hospedagem da Free Hosting. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. E para aumentar esse limite é realmente bem simples, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o gerenciador de arquivos da nossa hospedagem. Caso você não saiba como fazer isso, basta estar acessando o tutorial aí na descrição. Após fazer isso, nós já dentro do gerenciador de arquivos, vamos escolher o domínio que a gente deseja estar alterando esse limite. No meu caso, eu quero que seja no domínio principal, então vamos acessar a pasta de public.html, então basta dar dois cliques em cima. E já dentro da public.html, ele vai mostrar todos os arquivos do seu site. Aqui no meu caso tem um site em WordPress, porém isso não interfere na alteração que nós vamos fazer. Porém, a gente precisa acessar o arquivo chamado .htaccess. Aqui no meu caso, ele não mostra o arquivo .htaccess, porque ele é um arquivo oculto. Então o que a gente vai ter que fazer é que ele apareça. Para ele aparecer é realmente bem simples, basta você vir aqui na direita, superior no botão escrito configurações. Vamos clicar em cima e vamos mostrar a configuração e clicar no botão mostrar arquivos ocultos. Então basta clicar e em seguida clicar no botão save. Prontinho, agora ele apareceu o arquivo .htaccess. O que a gente vai fazer é simplesmente clicar nele, clicar no botão direito e clicar no botão edit. Em seguida nós vamos clicar aqui em edit novamente. E já dentro do arquivo .htaccess, é aqui onde nós vamos estar inserindo o código para aumentar o limite do max.puttime. Então o código aqui é esse que está no meu bloco de notas e ele está aí na descrição. Então basta ser na descrição e estar copiando esse código para você utilizar. O que nós vamos fazer aqui com esse código é que no lado direito, aqui onde está escrito 300, é o valor que a gente deseja aumentar. Então aqui eu vou estar aumentando o max.puttime para 300 segundos, porém se você quiser você pode colocar valores maiores, 400, 500, 600, você coloca quanto você quiser de limite. Eu vou colocar aqui o valor de 300, e após você colocar o valor que você desejar, você vai dar um ctrl-c para copiar esse comando, vir no htx e dar um ctrl-v para colar. Você pode colar esse comando em qualquer parte do htx, pode ser no começo, final, meio, não importa, o importante é que esteja dentro do htx. Eu botei apenas no começo de praticidade, e após fazer isso, basta você clicar no botão salvar alterações no canto direito superior. Agora ele já salvou, então agora o limite já foi atualizado. Para você ver que foi atualizado, o que eu vou fazer é simplesmente vir aqui no meu phpinfo do meu servidor, vou procurar por max.puttime, então está aqui, e o valor atual está de 60. Então eu vou atualizar. E após atualizar, ele já mostrou que o max.puttime foi para 300, que foi o limite que eu inseri, e agora você aprendeu como aumentar o limite de max.puttime. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização, nos vemos no próximo vídeo, tchau.